E vai aumentar mais ainda, mano, é só colocar aqui, cadê Super Drop Boost, vamos ver, 30x, mano. Cara, vamos oficialmente ganhar três vezes mais já, então vai ser bem mais rápido isso aqui, vamos ver quanto que a gente vai ganhar, mano. Um 30x de drops, velho. Vamos ver, mano, quanto que a gente vai ganhar com isso. Finalmente, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nessa sala. Mano, mano, eu tô gravando esse vídeo logo depois, assim, minutos depois, eu tomei uma aguinha aqui, depois do vídeo anterior, que eu mostrei a nova update do Anime Fighters. Ah, update 29, update de um ano do jogo. Sim, mano, aniversário de um ano do Anime Fighters e, mano, que felicidade, velho. O jogo que fez aniversário e a gente ganhou presente, se liga, esse eventaço que tá rolando aqui, mano. Cinco vezes de tempo, cinco vezes de drop, cinco vezes de XP, cinco vezes de luck, cinco vezes de damage, cinco vezes de yen, mano. E, cara, simplesmente hoje eu quero fazer um bagulho que eu sempre quis fazer no Anime Fighters, mas não tinha condições alguma de fazer. Mano, eu tava conversando aqui com o Léo, né, o editor aqui do canal, e ele me mandou essa print dele conversando com o Nico. E o Nico falando aqui que ele ganhou simplesmente 52 shards de Time Trial em uma sala. Ele tá com quase mil shards e o Nico nem joga esse jogo, praticamente. Então, mano, finalmente eu vou poder fazer algo que eu queria fazer muito nesse jogo, que é pegar tudo isso que a gente precisa aqui da Time Trial Shop. Literalmente zerar a Time Trial Shop. Pegar Trade License, até o Daily Ticket eu posso pegar, mas porque isso aqui não vale a pena, não. E Shiny Chance, principalmente. Basicamente, a gente tem como aumentar a nossa chance de pegar personagem Shiny no jogo com essa Shiny Chance. E eu sempre quis pegar esse item, só pra completar tudo aqui mesmo do Upgrades do Anime Fighters. E, cara, esse é o momento. Esse é o momento que eu tenho pra realmente fazer isso de uma vez. É agora, mano, que eu tenho esse momento. Então a gente vai fazer isso hoje. Se eu não me engano, a gente pode até comprar coisa de Drops aqui, né, se liga. Super Drop Boost. Eu acho que vale muito a pena comprar isso aqui pra gente ganhar mais Drops. Mano, só bora, velho. Só bora fazer isso aqui. Acho que a gente não vai ter que terminar tantas vezes assim o Time Trial. E vamos ver quantos shards a gente vai ganhar e se a gente vai conseguir pegar tudo hoje. Pelos meus cálculos, a gente vai ter que pegar 7.500 shards. Atualmente, a gente tá com 720 shards. Vamos ver, mano, como que vai ser. Já já vai abrir o Time Trial mais simplinho aqui. Vamos ver quantos shards a gente vai pegar aqui hoje, fazendo só esse Time Trial mais simples de todos. A gente vai ver a melhor forma, cara. A forma mais eficiente pra gente pegar isso o mais rápido possível. Então, bora lá, mano. Um bagulho que eu sempre quis fazer no Anime Fighters e finalmente tenho a chance. Bora. Mano, um bagulho que eu quero testar aqui, by the way. Eu quero ver se eu posso pegar o meu Naruto aqui e ele ganhar realmente esse EXP. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ele ganha sim o EXP, deixa eu ver. É, ele ganha sim. Interessante. Então agora a gente não fica preso, né, na incubadora. A gente pode trocar aqui o personagem que a gente quiser colocar. Então, por exemplo, eu posso colocar essa personagenzinha aqui por enquanto, mano. Deixar ela aí na incubadora. Enquanto eu uso o Naruto, né, que eu preciso usar o Naruto. Não é ótimo, cara. É ótimo isso de verdade, mas muito da hora. Bora lá. Bom, mano. O que a gente vai fazer basicamente agora? A gente vai querer comprar, né, o Super Boost aqui, né, de charge. Na verdade, eu não vou comprar agora, agora. Porque a gente vai no primeiro aqui, né. Eu vou deixar pra comprar pra quando a gente for aqui no Greater Time Trial. Enfim, eu quero ver quanto a gente vai ganhar também. Isso vai valer bastante a pena, porque custa caro, né, mano, esse bagulho. Mas eu acho que vai valer a pena esse Super Drop Boost aqui. Se bem que eu posso comprar também o Drop Boost normalzinho e ver quanto ele aumenta. Deixa eu ver quanto de Drops eu tenho. Eu tenho 10X de Drops, mano. E, cara, se eu usar ele, eu não sei quanto tempo ele dura. Deixa eu ver e deixa eu ver quanto aumenta. Caramba, 15 de Drops. Mano, vale muito a pena isso aqui. Eu acho que vale mais a pena que o outro. Eu vou ser bem honesto com vocês, mas enfim. E, bom, o que a gente podia fazer pra aumentar a Drop Chance também é o seguinte. Vamos aqui na Time Chamber rapidão. A gente já volta lá rapidão, rapidão. Eu tenho que achar o bagulho de passivas aqui pra gente pegar as passivas. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Sempre me perco, mano, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. E, cara, tem Index aqui. Vamos ver. A gente tem o Collector, né? Que aumenta bastante o Item Drops. Cara, eu podia fazer um bagulho muito louco, mas eu não sei se vai valer a pena. Não sei se vocês vão entender, mas, basicamente, se liga o meu time. O meu time, ele tem 3 personagens muito bons. E ele tem personagens horríveis aqui que só servem pra gente ter o Leader, né? Cara, o que eu podia fazer era transformar esses personagens em Limit Break, né? Usar eles pra Limit Break. Mas, na verdade, nem ia dar certo, na real, porque eles não são todos Mythicals, né? Eles teriam que ser Mythicals pra isso. É, mas o que eu podia fazer, por exemplo, eu pego esse Flaming Hot aqui. Eu transformo ele em Shine, aí eu pego outros dois Shines dele, aí eu faço ele Limitless e coloco... Além do Leader 3 nele, eu colocaria o Collector, que ia basicamente... Calma aí! Ah, entra! Ah, consegui! Enfim, ia basicamente aumentar minha chance de Drop, mas eu acho que não vai ser tão necessário. Vamos ver. Vamos ver quantos Drops a gente vai conseguir aqui. Não pegamos absolutamente nada com esses carinhas aqui. A gente conseguiu um Drop aqui. É, eu acho que o mais básico aqui, o Time Trial mais básico aqui, não tem como, mano. Cara, eu posso ver se eu tenho alguns personagens Collectors aqui e ver quanto que aumenta realmente um time Full Collector. Será que eu tenho? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que são... é tudo Collector 1, né, mano? Isso que é o problema. Ó, deixa eu ver, ó. O Drops tá ali, 15. Eu vou equipar aqui o Killua, vamos ver. 16.5. Mano, aumenta... Cara, o Collector 1 aumenta tudo isso. Cara, eu tô com 22.5. Deixa eu ver o Collector 2 agora. Cara, mano, que absurdo, cara. Aumenta muito. Eu tô com 28 de Drop Chance, véi. Mano, que isso, cara. Olha isso. Mano, tanto de coisa que eu tô dropando. Em uma sala eu dropei 10. O ruim é que é tudo personagem horrível, né? Na verdade, não todos são horríveis, não. Mas a gente podia pegar um timezinho aí, Collector 3, mano. Pra gente conseguir muito Drop Chance, mano. Na moral, cara. Olha isso. Pra primeira sala isso aqui tá insano, véi. Todos tão dropando umzinho, pelo menos. Uma pena que esse time não tankaria o Greater Time Trial, né? Por isso tinha que ser um time um pouquinho mais forte. Mas imagina Collector 3, então, mano. Quanto que não daria o nosso Drop Chance, véi? Caramba, vale muito a pena esse Collector, mano. Vale muito a pena esse Collector. Sério. E eu acho que a gente não vai precisar necessariamente de dano, cara. Eu acho que a gente roletando lá no último mundo do jogo atual, de Berserk. A gente roletando lá e pegando o Collector lá. A gente ia se dar muito bem, mano. Pegar só Collector 3. Cara, eu acho que vai valer muito a pena fazer isso, hein? De verdade, mano. Porque no Trial mais básico aqui, a gente pegando tudo isso. Um time com oito Collector 3. Mano. Só que eu não sei o quão comum é pegar um Collector 3, né? Esse que é o problema. E eu não sei o quanto vale a pena jogar esse primeiro Time Trial aqui, não, mano. A gente vai ter que ir comparando, né? Aqui nesse primeiro Time Trial em 15 salas, a gente pegou 70. Eu vou terminar ele aqui, mano. Porque eu acho que não vai ter muita coisa interessante nesse primeiro Time Trial. Porque ele é muito simples, né? O mais fácil de todos. Os personagens são muito fracos. Já é impressionante a quantidade de shards que a gente tá ganhando aqui. Mas eu vou terminar rapidão, mano. Interessante, eu acho que vão ser os próximos Time Trials. Então vamos lá. Caramba, mano. Cara, a gente terminou tão rápido aqui o bagulho que... Nem terminou meu bagulho de Drop Chance ali. Tem um minuto ali restando. E bom, a gente vai pegar uma quantidade considerável aqui de shards, sim. Nesse primeiro Time Trial. Mas, cara, tudo bem. É bem rápido de terminar ele e tal. Mas eu acho que é bem pouco, na verdade. Comparado com o que a gente pode pegar nos próximos Time Trials, cara. De verdade. Eu acho que é bem pouco comparado. Vocês vão ver ali o resultado. Vamos ver, né? Vamos ver realmente. Acabamos aqui agora, eu acho. Eu não sei se vai ter mais uma sala. Deixa eu ver. Não. Aqui acaba mesmo. Beleza. Oito minutinhos. Nem acabou o bagulho de Drop Boost ali. Foi bem rápido. Nice. Ai, vamos ver quanto a gente conseguiu realmente. Quantos shards conseguimos aqui? 300 shards, mano. No primeiro Time Trial. Que absurdo, mano. Agora a gente tá com 950, mano. Legal, cara. Bem legal, bem legal. Cara, mas agora vai abrir o outro Time Trial aqui. Só que assim, a gente não vai poder usar esse time. Eu vou salvar esse time. Mas a gente não vai poder usar ele. A gente vai ter que usar esse timezinho aqui, mano. Que é o nosso melhor time. Na real, nem é esse. É o nosso time de leaders mesmo. Eu acho. Deixa eu ver se a gente ainda tem um DPS, DPC melhor com isso. 4.27E. É verdade. Tá tendo um evento de dano também. Por isso que eu acho que eu terminei bem de boa ali. Enfim, 4.27E. Se eu equipar a equipe best aqui, vai ficar quanto? Deixa eu ver. 3.2E. É, no fim. Vale mais a pena o meu time de leaders mesmo. Fica um pano por enquanto, né. Isso aí tá valendo mais a pena. Bom, mas ainda eu acho que um Drop Boost aqui é válido pra comprar. E bom, vamos terminar esse Time Trial com o meu time assim. Aí depois eu vejo se vale realmente muito a pena a gente fazer aquele time de collector que eu falei pra vocês. Que eu acho que vai valer a pena sim, mano. A gente vai ganhar, tipo, sei lá, cara. 3 vezes mais de coisa. Tipo, mano, vai valer simplesmente muito a pena. Mas vamos ver 100. Vamos ver 100 primeiro como que vai ser. Só esses bonequinhos aqui mesmo. Vamos ver como vai ser, mano. Cara, engraçado. Ah, deixa eu ver. A gente tá com quantos de dano? Exatamente. A gente tá com 12.75X de dano. Cara, esse evento tá tão absurdo. E se eu uso um bagulho de dano aqui... Cara, deixa eu ver quanto realmente a gente vai ficar de dano. 4.27E a gente tem. Cara, se eu usar aqui... Deixa eu ver quanto a gente vai ficar de dano. Ah, ficou 4.84E só. Achei que ia aumentar muito mais. Mas eu acho que se eu colocar um bagulho de Yen... A gente vai ganhar muito Yen. Deixa eu colocar o mais básico aqui. Deixa eu ver. Yen vai pra quanto? Yen não aumentou muito não, na real. Ok. Mas vamos equipar o bagulho de Drop Boost aqui. E vamos lá, mano. Vamos ver. Alguém. 1, 2, 3... Ah, tá. A gente tá ganhando bem pouco, na verdade, nas primeiras salas. Não sei se os personagens só podem dar um bagulho. Mas vamos ver esse aqui. Mano, 32. Ok. Vamos ver mais. 51. Ok. Beleza. Suave. Da hora. Show. 57, 58, 59. Tem mais um bichinho. Tem mais um bichinho escondido. Eu odeio esses bichinhos ficam escondidos, cara. Ok. Esses baús ajudam bastante a gente. Definitivamente. Mano, mais um bicho. Ah, não tava escondido não, mas... Pô, mano. Odiei essa sala de... É de Flame City, né? Caramba, odiei, mano. Odiei, odiei. Mas, mano, a gente já tá ganhando bastante, cara. A gente não tá com o Drop tão aumentado não, hein, mano. Cara, imagina esse bagulho de Drop pra fazer o... Uh, 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 Tower of Defense, mano. Cara, eu tô maluco. Eu tô completamente louco. Eu tô com tantas ideias na cabeça. Eu vou explodir. Calma lá, vamos lá. Vamos pegar mais aqui. Vamos lá, mano. O som que faz no meu ouvido esse negócio é incrível, né? Vamos lá, 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 vamos lá. Mais 61 em duas salinhas, beleza. É só vir mais baú, mano. É só vir mais baú que tá ótimo. Na moral, velho, que absurdo. 74, ó, e mais um baú, mais um baú. Nice, 100, mano. 100 shards em quatro salinhas aqui, mano. Que isso, cara? 110 shards, mano. Como assim, mano? Que isso? Caramba, velho, que da hora. É, mano, eu acho que Collector 3 lá vai valer muito a pena. Eu tô com medo de ser muito difícil de colocar. Calma aí, isso aqui é de Kuroko no Basque? É isso? Ô, louco, que da hora, mano, o mapinha. Nem tem, né, não, no Anime Fighters, esse anime, mas tem o mapinha agora do Time Trial. Gostei, cara, gostei. Enfim, mano, eu tô com medo de ser muito difícil de pegar uns personagens Collector 3. Mas, eu tenho certeza que vai valer muito a pena pegar eles. Principalmente, mano, pro Tower Defense. Moleque, eu só tô imaginando aqui na minha cabeça o tanto de... Dessa desgraça de multi-open que a gente vai pegar, mano, na moral. Ó, esse aqui é de Revenge of Ragnarok. É isso, né? Ó, baúzão, nice. Nosso baú, mano, ele pode estourar meus ouvidos, mas é muito gratificante pegar ele, mano. Mano, mas, assim, eu falei pra vocês, né, que eu tô com medo da demora pra gente pegar o Time Collector 3. Ah, mas, cara, se realmente... Eu acho que vai aumentar umas três vezes, assim, o tanto de shards que eu vou pegar. Mano, se eu aumentar pelo menos no baú, assim, o tanto de shards que eu vou pegar no baú... Cara, já vai ser três vezes menos tempo pra eu pegar os sete mil shards que eu preciso, né? Então, eu acho que com certeza vai valer muito a pena, mano. Com certeza vai valer muito a pena, mano. Pô, mas aquele Super Drop Boost, pra Time Trial, eu acho que ele não vale a pena, não. Pro Tower Defense, eu acho que vale. Mas para pra pensar no Time Trial. A gente vai usar ele, a gente vai gastar 500. A gente vai gastar 500 shards pra comprar ele, né? E, tipo, mano, vai, sei lá, aumentar um pouquinho ali do quanto a gente vai ganhar de shards, né? E, pô, mas será que a gente pega pelo menos esses 500 de volta em uma run? Eu tenho minhas dúvidas, mano. Então, você vai trocar 500 pra pegar, sei lá, pegar 500 shards. Não faz sentido, na minha opinião, pra shards. Mas eu acho que pro Tower Defense lá, vale muito a pena o Super Drop Boost. De verdade, mano. De verdade mesmo. Bom, vamos lá. Estamos na sala 30 aqui. Cara, já pegamos muito shards, velho. Eu acho que a gente já pegou uns 500. Não, acho que uns 300. Uns 300 shards a gente pegou. Quase 400. Quase 400 shards. Mas pra vocês verem aí, ó. Não é... Nem ia valer a pena o Super Drop Boost, assim. Tipo, não ia se pagar o bagulho, né? Seria um péssimo investimento. Caramba, mano. Muito baú, velho. Muito baú. Muito baú, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Ai, meus ouvidos. Mas que da hora, que da hora, que da hora. Ok, bora lá. Mano, 3 baús só. Bora. Aí sim, moleque. Bora lá, mano. 27 shards. Bora, 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 bora. 47 shards em uma sala. Bora ver a próxima aqui. Mais 23, mano. Foi uns 70 shards em uma sala. Isso sem collector, mano. Isso sem collector. O problema é que com um time de collector, eu não ia chegar até aqui, né? Eu acho que eu não ia chegar até a sala 40. Então aí é algo a se pensar, né? Se vale realmente muito a pena. É teste, mano. A gente vai fazer teste. Nossa, que susto. Eu falei, ué, mas abriu, nem terminei tudo. Mas não, o baú não conta, né? Como inimigo. Enfim, bora lá, 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 bora lá. Já tá ficando um pouquinho mais dificinho, né? Pra passar isso daqui. Nossa, a gente vai terminar muito rápido, mano. Esse evento aí de dano, eu salvou, porque ainda tô com um bagulho de dropbush, né? E o dropbush mais basicão. Caramba, que luz é essa, mano? Vamos derrotar esse carinha aqui, bora lá. Nossa, eu ganhei um shards por ele. E agora, bora pras últimas salinhas, mano. E vamos ver quantos shards a gente pegou, velho. Cara, acho que foi próximo de 600, algo assim. Acho que vai ser, né? Próximo de 600, algo assim. Nossa, o baú, mano. Tanto de vida que esse baú tem. Mas deve dar bastante coisa, então. Vamos ver. 23, ok. Os baús se mantêm, parece, na real, até a última sala. Parece que vai se mantendo. Então, nem tem porquê a gente chegar numa sala tão longe assim, eu acho. Nossa, depois que você passa uma vez, né? O bagulho fica tão fácil depois. Sofri tanto pra passar esse Greater Time Trial. Tô passando tão de boa, velho. Você sabe que você tem o dano suficiente, é tão de boa. Ah, mano. Agora que eu percebi, velho. Eu falei que eu ia usar o bagulho de yen pra aumentar o meu ganho de yen. Eu usei de sorte. Por isso que não aumentou nada o meu yen. Agora sim, ó. 68.25. Putz, eu sou burro, hein? Tá, aumenta bem, então, mano. Aumenta bem o bagulhinho, hein? Caramba, sorte que eu já tenho yen infinito, assim. Basicamente, eu tenho yen infinito pra esse evento aqui, pelo menos, e infinito. Ok, eu acho que agora é a última sala aqui. Espero que sim, porque, mano, o meu amigo também tem muita água. Eu quero usar banheiro. Nossa, vai logo, mano. Vai, timinho. Mano, bora, que tá difícil isso aí. Vai, mano, 3Z de vida, caramba. Bora, 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 bora no finalzinho. Bora, mano, vai. Calma, calma, calma. Abre isso aí, mano. Bora. Bora, clica aqui e vamos ver. Vamos ver quantos chais a gente pegou, mano. Sem Collector 3, nem nada. Vamos ver, mano. A gente vai ter que terminar muito pouco o Time Trial. Cara, vai ser muito rápido o vídeo de hoje. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 800 shards a gente pegou. E um monte de outros shards de outros mapas. Mano, até bugou o meu yen ali. Cara, 800 shards. Simples assim. A gente tá com quantos agora? 1.700. Mano, e isso demorou só... Quanto tempo? Demorou 10 minutinhos, né? Pra gente passar isso daqui. Então, cara, se você for pensar, eu teria que jogar por... Se eu peguei... Ó, se eu termino esse daqui e esse... Não, vai. Se eu termino só esse, vai. Se eu termino só esse em 10 minutos e eu ganho 800... Cara, eu teria que terminar tipo umas 5 vezes agora, basicamente. Ou seja, ia demorar uns 50 minutinhos. Cara, eu acho que a gente nem precisa do Collector. A gente nem precisa do time de Collector. É só a gente continuar assim que a gente faz o bagulho. Bom, mas eu já vou começar aqui, mano. Comprando o que eu precisava aqui. Eu já vou fazer a primeira compra aqui da Trade License. Finalmente, mano. Compramos. Nice. Caramba, demorou, hein? Pra eu ter essa Trade License. E ela é boa pra trocar uns bagulho aí que você precisa, hein, mano. Na moral. Mano, mas calma aí. Deixa eu dar o banheiro. Calma aí, eu já volto. Mano, acabou de abrir aqui o Ultimate Time Trial. Ah, eu nunca entrei nesse Time Trial. Na verdade, eu acho que eu já cheguei a entrar sim. Eu acho que eu não passei nem em 4 salas. Algo assim. Mas vamos dar uma olhada no baú dele, mano. Quanto que a gente ganha aqui de Charge, realmente. Mas se eu não conseguir passar algo assim direito, eu vou direto já pro outro Time Trial. Não vou perder tempo, não. Ok, abriu aqui. Mano, 2 baúzão, velho. Caramba, 2Z, mano. O HP do baú. Mano, a gente não vai passar nenhuma sala, sério. Quer dizer, os chefes aqui até que são de baú. Mano, 5Z, velho. Caramba. Mas só esses baú, mano. Já vale muito a pena, ó. A gente vai ter usado o bagulho de drop, né? Ah, droga. Esqueci de pegar. Mas vamos dar uma olhada. Quanto que a gente vai ganhar aqui? 25. Hum, dá praticamente a mesma coisa que o outro. Calma, 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 calma. Deixa eu chegar muito perto aqui de derrotar. E deixa eu equipar, mano, o meu time de Collector. Eu não sei se eles vão ser capazes de derrotar isso daqui. Cara, eles vão, mas vai demorar demais, hein, mano. Eu teria que deixar, tipo, um E aqui o HP, eu acho. Eu queria ver, porque a gente tem muito mais drop com eles, né? Se a gente ganha realmente muito mais drop. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Cara, eu posso equipar o Naruto, na verdade. Aí eu deixo o Naruto, aí o Naruto derrota. Eu vou ganhar quanto? 34. Hum, realmente ganha mais, hein? Deixa eu ver os inimigos mais básicos aqui, se eles dão mais coisa. Deixa eu ver com o time de Collector e o Naruto equipado. Se dá mais coisas também, esses bichinhos mais simples, vamos ver. Eles chegam a dar só um mesmo. O que mais muda são os baús mesmo. Mas, cara, pro outro Time Trial a gente pode fazer isso também, né? A gente pode deixar nossos três principais ali. E os outros a gente deixa só Collector, né? Tipo aqui, ó, se liga. Eu vou equipar esses dois, aí fica o meu timinho mais forte. A gente fica um DPC bem bom ainda. 3.42e, ótimo. Mas a gente fica com o Drop Chance aumentado ainda. É bom, é bom, é bom fazer isso. Vamos ver se o chefe, ele chega a dar mais pra gente de charge. Vamos dar uma olhada. Deu um só mesmo. Mas vamos ver se vai ter algum baú pra cá. Sem baú, aí é complicado. Vamos voltar mesmo, mano. Tamo bem. Já, já vai abrir aqui o próximo Time Trial. O Time Trial a gente quer mesmo entrar. Mas pegamos uma quantidade interessante ali de charge. Da hora. E, mano, eu vim aqui pro lado e, olha, tem outro Time Trial que vai vir, mano. Come in soon. Loucura, mano. Caramba, eu não consigo passar nem esse. Vou passar o próximo. É complicado. Calma aí, Dineb. Poxa. Bom, mano, eu vou tentar usar esse time aqui. Cara, se bem que a gente pode fazer um bagulho. A gente tem três minutos. Calma lá. A gente tem três minutos pra fazer um bagulho aqui. A gente pode vir aqui no último mundo. Cara, eu acho que não vai nem dar tempo. Mas vamos ver aqui, Auto Sell passiva. Vamos excluir do Auto Sell o Collector 2. Beleza. E agora a gente pode roletar aqui, certo? Eu acho que a gente pode. Calma, na real eu tenho que colocar Auto Sell em algumas coisas aqui. Calma aí. Vou colocar Auto Sell em praticamente tudo aqui. E agora deixa eu roletar. Nossa, tá até diferente aqui o bagulho de roletar. De tanto bagulho que a gente roleta. E vamos ver se a gente pega alguns bichos Collector, mano. Collector 2. Eu não tenho certeza se a gente consegue, mano. Em três minutinhos pegar algum Collector 2. Seria interessante, hein, mano. Seria muito interessante. Já sei, mano. Vamos dar logo um Max Open aqui. Tudo pode acontecer no Max Open, mano, hein? Na moral, tudo poderia ter acontecido. Já que tá com uma sorte muito aumentada aqui. E olha, pegamos três personagens de Collector. Nice, mano. Nice era exatamente o que a gente precisava. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. E vamos colocar esses Collector 2. E vamos ver pra quanto que vai o nosso bagulho aqui. 20x os drops. Cara, já tá interessante demais. Já tá interessante demais mesmo. Já tá muito bom isso daí, mano. Acho que Collector 3 não vai precisar por agora. Ok, mano. 20x ali de Collector. Acho que tá muito, muito, muito bom mesmo. E vai aumentar mais ainda, mano. É só colocar aqui, cadê Super Drop Boost? Vamos ver. 30x, mano. Cara, vamos oficialmente ganhar três vezes mais já. Então vai ser bem mais rápido isso aqui. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, mano. Um 30x de drops, velho. Na moral, eita, o que que é isso? Vamos ver, mano. Quanto que a gente vai ganhar com isso? Ó, agora tem um bagulho de Trade. Legal, mano. Tem um botãozinho de Trade finalmente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver nessa sala. 43, 70. Mano, primeira sala, 74, 75, 78 drops, mano. Que isso, velho. Já começa com dois baús, mano. Que incrível. Caramba, vale a pena, hein? Vale muito mais a pena fazer isso. Na moral. Caramba, uma salinha normal aqui. 20, mano. Olha isso, já pegamos 100, mano. Sem Shard. Nossa, eu acho que a sala vazia aqui, velho. Não pode ter sala vazia, não, mano. Tem que ter um monte de coisa. Vamos pegar um monte de Shard. Bora, bora, bora. Quanto mais inimigo, melhor. Vamos deixar bem afastadinho assim. Nossa, velho, eu odeio os bichos ficarem atrás de árvore, atrás dessas coisas. Nossa, é muito ruim de acertar. Vai, mano. Cadê os baúzinhos? Cadê os baúzinhos? Aê, um baúzinho. Nice, bora. Ai, meu ouvido. Vai de 50, mano. 50 Shards, mano. Um baú, velho. Que coisa absurda. E olha que eu nem tô com a melhor build aqui de Collector, mano. Podia tá melhor ainda, velho. Sério mesmo, podia tá melhor ainda. Deixa eu ver como que tá o meu DPC aqui, by the way. Deixa eu dar uma olhadinha. 2.88. Cara, eu acho que 2.88 ainda dá pra terminar o Time Trial de boa. Enfim, vamos lá. Dois baús. Tei, tei. Nossa, 94, mano. 94 Shards. Bora lá. Caramba, mano. Não, na moral. Tem muito que aproveitar esse evento pra fazer isso, velho. Não tem como não, mano. Bora lá. Mais dois baús, mano. Que incrível. Ó, mais um baú, mano. Caramba, 111, velho. Cara, a gente já vai comprar o segundo item que a gente precisa e só vai faltar um depois. Tudo bem que vai ser o mais caro de todos. Mas só vai faltar ele, mano. Só vai faltar ele. Ó, só falar que vai faltar ele já vem mais baú, mano. Cara, o meu jogo chega até a lagar, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Bora lá. Ok, já estamos tendo uma certa dificuldadezinha aqui. Pra derrotar alguns chefes. A gente já tá na sala 30, né? Ok, mano. Cara, a gente deu um pouquinho de azar aqui nesse time trial. Que a gente pegou pouquíssimos baús. Pouquíssimos mesmo, mano. Sério. Pelo menos nessas últimas salas aqui a gente tá pegando muito pouco baú, velho. Sério. Tipo, olha isso. Não vem mais baú. Simplesmente. Eu vou continuar aqui, mas isso é meio triste. Porque parece que não aumenta o personagem individual ali. O quanto a gente consegue de chart deles. O máximo que a gente consegue mesmo é um. Ou talvez muito raramente a gente consiga dois ou três. Mas geralmente é só um mesmo. E esses para a TV é um mais um só. E o que muda realmente é o baú, né? Mas nesse final aqui a gente pegou muito pouco baú, mano. Muito pouco baú. Até esse chefe aqui, mano. Um Z de vida. Nem vale a pena, cara. A gente ter o nosso time aqui equipado. Acho que vale mais a pena a gente colocar o leaders e acabar com ele logo. Simples assim, velho. Aí se vier um baú aqui a gente troca. É, eu posso fazer isso mesmo. Eu posso realmente fazer isso. Vamos ver, vamos ver. Ó, nada de baú, mano. No chests. Ok, vamos lá. Eu acho que é a última sala agora. Nenhum baú, mano. Nada, nada, nada de baú. Caramba, a gente deu muito azar, mano. Nessas últimas salas. Mas o começo já foi muito bom. A gente pegou muito bom no começo. Então, mais por isso que valeu a pena, assim. Cara, e uma coisa. Eu tô gravando esse vídeo depois de que eu gravei da update em si, né? E, mano, eu acabei de olhar aqui. Se liga o level que tá o meu Jimmy, mano. Level 310, mano. E ele é um personagem com Time Lord Ace. Ou seja, ele tá sempre crítico. Ele tá Shiny e Limit Break. Meu amigo, esse bicho tá nível 315. Ele tá quase... Não, quer dizer, ele tá nível 310. Ele tá quase 315, que é o nível do meu Naruto e tal. Ele já já vai ser o personagem... Ele já é, eu acho, o personagem mais forte do meu time nesse nível mesmo. Então, já já ele vai estar 315. Eu vou poder equipar ele no meu time. Mano, que absurdo, cara. Que hype. Tá sendo criado um monstro aqui enquanto eu gravo esses vídeos aqui, mano. Enfim, vamos ver. Cara, a gente pegou menos drops que antes. Se liga, a gente pegou 757. A gente pegou menos. Que bizarro, véi. Foi a falta de baú no final, eu acho. Caramba, que loucura, mano. Que loucura, de verdade. Porém, ainda assim, a gente tá com 1.500 certinho, mano. Ou seja, a gente vai poder pegar aqui o nosso Shiny Chance 1. É o penúltimo item que a gente quer comprar hoje aqui, mano. Custa 1.500 shards, mano. Achei que nunca eu ia comprar isso. A gente pode agora. Mano, a gente ficou com 1 shard. A gente pegou exatos. Praticamente exatos. Pra gente comprar o bagulho. Você tá me zoando, véi. Quais as chances disso? Mas pegamos, mano. Shiny Chance. Agora nossa Shiny Chance é 1.74%. É bastante, mano. E vai dar pra aumentar mais ainda. Porque a gente tem a Shiny Chance 2. Pra gente pegar. Custa 5k ali. Aí já é mais difícil, né? Vamos ter que farmar os últimos 5.000 shards aí, né? Nossa, a gente ficou tão zerado. Que a gente não tem nem shard pra comprar mais o boost lá. Eu vou ter que vir aqui no bagulho pra conseguir comprar o boost, mano. Eu vou ter que vir no primeiro time trial só pra comprar o boost. E, mano, agora é farmar esses últimos 5.000 aí. Só que daí é aquela coisa. Vai ser umas 5 vezes aí que eu vou ter que farmar. Eu acho que eu calculei errado outra vez. Mas é, eu vou ter que farmar agora aí. Jogar umas 5, 6 vezes na real time trial por aí. Não vai ser tão rápido não, hein? Vou falar pra vocês. Não vai ser a coisa mais rápida de todas, não. Depende muito da sorte que eu vou ter, mano. Mas vamos farmar aqui pelo menos 50 pra gente conseguir comprar o boost aqui. E aí a gente continua, mano. Ainda vai valer muito a pena, cara, farmar isso aqui. Sério. Eu nunca mais vou ter uma chance dessa, assim, mano. Pra conseguir esse shiny chance 2, mano. É, chance de shine aumentada. Na moral, nunca. Vamos aproveitar enquanto há tempo aqui. Ok, mano. Ah, eu tô calculando aqui. Não vai ser tão rápido quanto eu imaginava. Então eu vou ter que jogar umas 6 vezes. E demora pra abrir esse time trial, cara. Eu até queria fazer esse segundo time trial aqui. Eu posso tentar fazer o seguinte. Ir nesse. Aí depois, quando passar 7 minutos aqui, esse aqui abrir, eu saio desse e venho pra cá. Eu não sei se vem bastante baú nesse segundo. Eu posso testar. Eu acho que eu vou fazer isso. Então eu vou começar aqui. Aí quando esse aqui abrir, eu venho pra cá e vejo como que ele funciona. E bora lá. Eu volto aí quando eu fizer isso. Vamos ver. Ok, mano. Tamo aqui. Eu joguei aqui o time trial esse aqui, né? Beleza. E eu ganhei, cara, em torno de 500 shards. Foi bastante, na real. Mas daqui a um minutinho vai começar o Midian Time Trial. E eu quero ver se ele ainda vem em baúzinho bom, assim, e tal. Porque aí vai valer mais a pena. Eu ir naquele, eu saio no finalzinho, faltando as últimas salinhas ali. Eu venho pra cá. Eu acho que vale mais a pena. Aí eu consigo fazer mais rápido aqui tudo isso. Eu acho que eu vou poder equipar esse timinho aqui. Nossa, esse timinho deve ter quanto de DPC. Deixa eu ver. 33 quadrilhões. É bem pouco. Mas vamos ver se vai dar pra fazer aqui. E vamos ver se vai vir bastante baú também, né? No Time Trial médio aqui. Porque no primeiro Time Trial, mano, eu tava indo lá. Cara, foi mais uma vezinha. No comecinho, pelo menos. E, mano, não veio nada de baú. Nada, nada, nada. Não veio no médio. Eu acho que vale a pena sair do Harder Time Trial lá e vir pra cá. Porque, basicamente, esse daqui abre no finalzinho do Harder Time Trial. Aí eu acho que vale a pena sair e vir aqui e aproveitar 50 salas aqui. Do que ficar um tempão esperando, né? Aí é mais rápido. Eu consigo aproveitar mais esse evento de final de semana. Mano, esse bicho aí, esse boss me dá um susto, mano. Enfim, bora lá. Até agora nenhum baú. Mas esse timinho aqui tá bom. Ele tem 4 vezes de drops a mais só. Um pouquinho só. O outro é 30x. Mas, é, vou usar ele aqui enquanto dá. Mas, mano, não tá vindo nenhum baú aqui no Time Trial médio também não, mano. Eu vou terminar ele aqui e ver, né? O quanto realmente eu consigo ganhar nele. Se vale a pena fazer isso aí. Mas eu acho que não tá valendo não, mano. 10 salas e 50 coisas só. Não veio nenhum baúzinho. Tá, mano. A gente tá na metade aqui do Time Trial e não veio nenhum baú até agora. Eu acho que não vale a pena vir aqui mesmo, mano. Não vale. Nossa, metade não veio. Um baúzinho, velho. Vale muito mais a pena o Harder Time Trial. Mesmo se vier um baú aqui, eu acho que não vai valer a pena. Ó, veio até aqui. Não sei se dá a mesma quantidade de charge. Talvez. Não sei se vai começar a aumentar a quantidade de baú que vem a partir de agora. Não sei, mano. Vamos ver. A gente tava ganhando uma média de... Quantos? Era... 800 na Terminando o Harder Time Trial. Vamos ver desse jeito aqui quanto a gente vai ganhar. Ó, mais um baúzinho. Beleza. Talvez. A gente ganha um pouquinho a mais, mano. Mas bem pouco mesmo, mano. Bem pouco mesmo, velho. Tanto é que eu acho que os baús desse mapa dão menos shards ainda. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deu um 35, algo assim. É, dá um pouquinho menos de shards. Vamos ver... Mano, se pá, na real, eu acho que tá valendo a pena, mano. Eu acho que vale a pena fazer isso, na real. É, olha isso. Tá vindo muito mais baú agora. Caramba, viu? Dois aqui. É, mano. Vale a pena. Vale a pena fazer isso. Você sair no finalzinho do Harder Time Trial, vira aqui. Vale muito mais a pena. Ok. Nessas últimas salas aqui não tá vindo nenhum baú. Ó, perca que veio. Nice. É, então definitivamente vale muito a pena fazer isso. Não tem o que discutir, mano. Vale muito a pena fazer isso. 8 minutinhos e aqui a gente conseguiu um monte de shards, mano. Se liga. No Midian Time Trial. A gente tava conseguindo 800 no Harder Time Trial. Se liga nesse aqui. A gente consegue um total de... Cadê? Vamos ver... Ó, 500, mano. 500. É bem próximo do outro. E, ou seja, fazendo essa estratégia, a gente ganhou 1.060 ali shards. Então a gente ganha 1.000 shards fazendo isso. Então vale muito mais a pena. Muito, 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 muito mais a pena. Então eu vou continuar fazendo essa estratégia aí e só bora lá, mano. Eu volto quando a gente estiver próximo aqui. Ok, mano. Bom, eu já tô há um bom tempo aqui jogando, né. Eu terminei aqui o Time Trial médio com o Drop Boost. Peguei 500 aqui. Peguei 500 e com isso a gente tá aqui agora com 3.280, mano. Ou seja, a gente já pegou aí 5.800, mais ou menos, de 7.500. Falta pouco, mano. Então agora falta menos de 2.000 pra gente. Falta 1.700, algo assim. Então eu creio que mais duas runs aqui, uma run aqui e outra aqui já dá. Ou talvez... Mano, eu acho que se eu fizer aqui e aqui já dá, mano. Eu vou comprar aqui um Drop Boost, né. Acho que uns dois Drop Boosts. Beleza. E agora é só esperar abrir o Harder Time Trial aqui. Depois vir pra cá. E talvez dê, mano. Vai faltar bem pouco se não der. Vamos dar uma olhada. Ok, amigos. Mano, estamos aqui. Cara, tudo depende de dois baús. Atualmente a gente tá com 7.300 Shards de 7.500. Ou seja, isso quer dizer, né. A gente tá com 4.800. Falta só 200 Shards pra gente pegar 5.000. E, mano, a gente tem 10 salas aqui pra pegar baú, mano. Pra gente conseguir isso tudo. O problema é que meu Drop ali tá acabando. Foi um bagulhinho de Drop. Não! Mano, acho que não vai dar, véi. Oh, mas veio um baú. Veio um baú. Deixa eu aproveitar aqui que veio esse baú. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos ver. Nossa, meus ouvidos. Veio aqui, ó. 40. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Mano, falta só 150. Falta só 150. Tudo depende de quantos baús a gente vai conseguir aqui no final. Geralmente no final aqui a gente não consegue muito baú não, mano. Esse é o problema, véi. Ai, ai. Vou ter que esperar mais tempo ainda pra conseguir tudo que eu quero. Ah, bora lá. Ai, um baú. Nice. Eu acho que eu não tenho mais nenhum bagulhinho de Drop exato, véi. Mas vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Destruir esse baú. Mano, vou destruir esse baú da seguinte forma. Ah, não consegui, droga. Consegui 22 shards só com ele. Mas tem a quantidade de inimigos que podem ver aqui também. Que ajuda, mano. É bastante inimigo e tal. Vamos ver, vamos ver quanto que a gente tem agora. 4.888. Falta pouco mais de 100, mano. Pouco mais de 100. Bora lá, baú. Nada, mano. Ok, vamos finalizar isso daqui. Essas quatro salas aqui. E agora, mano, a gente vai ter cinco salinhas. Cinco salas pra gente pegar, mano, dois baús. Nem sei. Eu acho que tem que pegar uns três, na real. Acho difícil, hein? Acho difícil. Tem sala que vem uns três baús de uma vez? Tem, mas, mano, acho bem difícil. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora ver... Nossa, tem umas construções gigantes aqui, mas nada de baú, véi. Dor e sofrimento apenas. Vamos lá. Tem mais duas salinhas? Mano, não sei nem se eu vou conseguir terminar isso aqui. Eu acho que eu consigo, assim, na real. 4.900, mano. Falta só 100, véi. Bora, mano. Não, nenhum baú, véi. Ah, mano, eu precisava pegar mais uns três baús, eu acho. Acho que não vai dar, não. Só tem mais essa e mais outra salinha só. Cara, se for abrir o outro time trial, o primeiro time trial, eu vou sair correndo daqui. Eu vou sair desse time trial pra entrar no outro, mano. Eu vou faltar só 100, mano. Esse pack já começou o outro time trial, na real. Bora lá. Última salinha, mano. Última salinha. Bora ver. Ah, nada. Tem bastante bonequinho, pelo menos. Mas, ó, o lesser time trial vai começar. Mano, eu vou derrotar esses bichinhos aqui. Eu vou sair correndo pro lesser time trial, mano. Bora. Tem 60 segundos, mano, pra gente sair daqui. Bora. Não sei bem que eu tenho TP, né, mano. Eu vim até aqui, não faz nem sentido. Mas bora lá, mano. Bora entrar aqui, bora entrar aqui. Vou equipar meu timeinho que tem um pouquinho mais aqui de sorte, de drop chance. E vamos, vai faltar quanto? Vai faltar quanto, mano? Falta 90. Mano, bora lá. Baú a gente não vai ter, mas a gente precisa derrotar pelo menos, sei lá, 90 bichinhos. Acho que não vai ser tão difícil. Se vier um baúzinho aqui, tá ótimo. Eu acho bem difícil aparecer. Cara, se pá, eu deveria ter pego o bagulhinho de drop. É que eu não achei que, eu acho que não ia dar tempo, mano. Mas, ó, a gente já pegou 20 aqui, mano. A gente já pegou 20. Eu acho que vai ser bem de boa, mano. Ah, vai ser muito de boa, mano. Muito de boa, velho. Se tivesse dois personagenzinhos por sala, já ia dar. E tem um monte por sala. Oxe, bonequinha aqui de Undertale flutuando ali. Bora lá. Se vier baú, é lucro. Bora lá. Caramba, já tô com 50, velho. Falta só 30, mano. Falta só 30, mano. Um baúzinho e dá certo. Bora ver. Nada aqui. Bora ver aqui. Nada também. Mas já temos 11 aqui. Bora lá. Nossa, tá vindo um monte de bonequinho, mano. Vai ser super de boa isso aqui. Vai ser super de boa. Falta os últimos 10, mano. Os últimos 10. Bora lá. Nossa, mano. Só aceitar aqui. E bora, mano. Bora. Nunca achei que eu ia conseguir pegar esse bagulho, mano. Bora lá. Falta só mais 3, aparentemente. E agora acabou. Nessa salinha aqui, amigos. Acabou. 5 mil, mano. E creio que seja 5 mil certinho. Será, mano? Acho que não foi 5 mil certinho. Acho que foi 5 mil e 1. Vamos dar uma olhada? 5 mil e 3. Ah, mas, mano, pegamos aqui oficialmente. Finalmente. Cara, eu nunca achei que eu ia pegar esse bagulho. Shiny Chance 2, mais 0.5% de Shiny Chance. Mano, que incrível, velho. Na moral. Agora, nossa Shiny Chance é 2.25%. Cara, praticamente dobrou a nossa Shiny Chance, eu acho. Algo assim. O que provavelmente não muda muito assim no jogo. Mas, mano, é um negócio que eu sempre quis. Eu gosto de completar os bagulhos nos jogos. E eu queria, mano, completar todos esses bagulhos aqui. Mano, falando nisso, eu acho que eu vou aproveitar, velho. Na moral. Eu vou aproveitar. Eu vou pegar o bagulho mais útil de todos. Só pra completar tudo mesmo. Daily Ticket. Cara, eu espero que tenha só um. Eu espero que tenha só um. É, eu acho que é só um. Só um Daily Ticket. Quem já ganha um Daily Ticket a mais, que a gente pode dar claim aqui. Mano, deixa eu ver quantos tickets de Time Trial eu tenho. Eu tenho 49. Ticket de Raid, quer dizer, né? E, mano, então, eu acho que dá pra perceber, né? Que eu não preciso. Mas, mano, bora lá. Na moral, mano. Só pra pegar tudo mesmo. Aproveitar completamente isso daqui. Mano, cara, eu acabei de terminar o Time Trial médio aqui. Eu tô com 831 bagulhinhos. E eu consegui... Mano, eu consegui entrar aqui no outro Time Trial. No primeiro, né? E a gente precisa pegar só 100 Shards, mano. Bom, vamos ver. Tá vindo bastante bonequinho, pelo menos. A gente precisa de baú. O ruim é que não vem muito baú aqui nesse Time Trial. Mas, cara, é de boa. Falta 130 só. 130 é muito de boa de conseguir. Vamos terminar, mano. Nossa, que sorte. Faltava, tipo, 5 segundos pra fechar esse Time Trial. Eu terminei o Time Trial médio. Vim aqui correndo e deu tempo, velho. Fui rushando, mano. Pra não ter que esperar abrir outro Time Trial. Demorou uns 20 minutos, né? Mano, eu acho que não existe baú aqui nesse primeiro Time Trial. Eu tenho quase certeza que não existe. Vamos lá, deixa eu ver. Mano, 970, velho. Falta só 30. Nossa, mano. O bom desse primeiro Time Trial é que vem muito bonequinho. Aí dá pra pegar bastante shards por conta disso. Mas só por conta disso mesmo, mano. Mas é, mano. Falta os últimos 10 e a gente vai pegar nessa sala aqui, mano. Cara, mas eu vou pegar um pouquinho a mais. Eu vou pegar um pouquinho a mais. Porque eu vou precisar pra um próximo vídeo de 50 shards aqui. A gente tá com 999, mano. 999. Mas eu vou precisar de 50 shards, então vou pegar aqui. Porque eu me ferrei por conta disso, mano. Porque eu não consegui comprar o bagulho de boost aqui, não. O drop boost. Porque eu peguei certinho, né? Aí pra ir pro próximo eu não tinha o drop boost. Aí atrapalha, mano. Eu vou pegar mais 50 só pra pegar o drop boost ali. Porque eu vou precisar pra um próximo vídeo. Que, mano, esse evento aqui, moleque. Tanta coisa que dá pra fazer nele, velho. Deixa eu dar uma olhada quanto tá. Ok. Falta só 30. Vamos lá, pegamos 10 aqui. Vamos ver aqui. Vai um baúzinho, mano. Um baúzinho já vai. Não vai ter baú nada, mano. Falta só mais 10. Falta só mais 10. Falta oficialmente mais 10. Mais 5 agora. Ah, eu odeio, mano. Oh, demora muito pra abrir essa portinha aqui, velho. Mano, na moral. Mano, e uma vez que eu tava aqui esperando a portinha abrir. Demora pra caramba. Aí abriu a portinha e não carregou o chão do jogo. Eu caí. Caí, mano. E voltei pro lobby do time trial. Perdi o bagulho. Na moral, velho. Mas agora vamos terminar isso aqui. Só por terminar mesmo. Só até abrir aqui. E a gente pode dar o fora daqui, mano. Porque se liga. Aê, estamos certinho, mano. E agora sim, amigos. Pegamos tudo que podíamos aqui no time trial. E é, mano. Podemos aqui comprar a coisa mais inútil, mano. Do Anime Fighters. Pelo menos, sei lá. Pra quem tem robux, isso aqui é totalmente inútil. Acho que até pra free to play, mano. Isso aqui é totalmente inútil. Eu nem sei qual é a dificuldade desse bagulho. Eu não quero que seja a coisa mágica do mundo. Aqui é só mil shards. Só entre aspas, né? No evento é de boa. Mas aqui, ó. Daily Ticket é insano. Realmente. Você tem que ser insano pra você pegar esse bagulho. Porque é muito inútil. Mas, mano. Pegamos aqui. Boa demais, velho. E pegamos tudo, mano. Zeramos aqui o time trial shop. Espero que não apareça nada mais nessa time trial shop. Nunca mais. Não quero nenhum item nessa time trial shop. Porque, mano. Porque o tanto que eu joguei time trial hoje. Cara, é sério. Eu comecei a gravar. Eu acho que era 5 horas da tarde. Agora é 10 e meia. É, mano. É. Ficamos umas boas horas jogando aqui o time trial mesmo. Espero nunca mais jogar. Enfim, amigos. É isso por esse vídeo. Eu vou descansar. Tô com dor nas costas aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E é nóis, mano. Fui.